Música Um mistério, o solo de um quarteirão na cidade de Tel Aviv começou a esquentar e sair fumaça, levando a evacuação de dois prédios de apartamentos. O vapor que sai a uma temperatura de 60 graus Celsius do buraco fumegante tem assustado os moradores. O comunicado do município de Tel Aviv, em Israel, explicou que um curto-circuito do cabo fez com que a energia ficasse presa e a água subterrânea evaporasse. Mas o estranho é que os moradores não relataram nenhuma falha de energia em seus apartamentos. Portanto, a causa ainda é desconhecida. Fotografias térmicas foram tiradas para comparação. Observe a quantidade de terra que eles removeram do solo perto do buraco. Embora as autoridades não tenham determinado que os vapores não eram causados por gás ou produtos químicos perigosos e que, na verdade, seria o contato do fio com a água acumulada, ainda assim, a sua origem não foi determinada e continua sendo um mistério. O que poderia ser isso? O que você acha? Por favor, me deixe seu comentário. O que você acha? Por favor, me deixe seu comentário. O que você acha? Por favor, me deixe seu comentário.